Música Vamos lá Figueira, Campinho, Barrão, Arnija Puxa o bode mais ou menos assim Se aquesta é quatro pela perna e jogo pro Chapéu de Falha Se aquesta é quatro pela perna e jogo pro Chapéu de Falha É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê Tropa de raio e quando chega eu te vencer Lado A vai pra escada, o lado B vai pro banheiro Tropa de raio e quando chega eu te vencer Lado A vai pra escada, o lado B vai pro banheiro Vamos lá Figueira, campeio, carão, ardeiro Puxa o pod mais ou menos aqui É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê Tropa de raio e quando chega eu te vencer Lado A vai pra escada, o lado B vai pro banheiro Tropa de raio e quando chega eu te vencer Lado A vai pra escada, o lado B vai pro banheiro Vamos lá Figueira, campeio, barrão, ardeiro Puxa o pod mais ou menos aqui É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê O raio é um lijaê, o raio é um lijaê É quarto pela perna e jogo pro chapéu de falha O raio é um lijaê, o raio é um lijaê O raio é um lijaê, o raio é um lijaê CID adjusta no том, antes da perna e jogo pro chapéu Deixa-te menis, que eles pressionam O raio é o lijaê, o raio é um lijaê Tua plana e âm pro chapéu de falha O raio é um lijaê reacting O raio é um lijaê, o raio é um lijaê Obrigado.